Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam chegar ao nosso canal, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar! Olá, pessoal! Hoje eu vou, mais uma vez, fazer com vocês esse colorido, tá? Do livro da Maria Trolli, tá? Que é Nightfall, certo? E eu vou utilizar esse lápis de cor aqui, tá? Esse lápis de cor aqui eu comprei há algum tempo, eu comprei, ele é chinês, tá? Então, ele é aquarelável, 48 cores, tá? E é um lápis de cor que eu gostei, apesar de que, como quem ainda não viu o vídeo, eu abrindo esse lápis de cor, pode procurar aí nos cards que tem, tá? O vídeo. Esse lápis de cor, eu gostei dele, apesar de não ter sido o que eu comprei, porque o que eu comprei era outro, né? Aí veio esse aqui. Mas, tudo bem, eu gostei muito desse lápis de cor, tá? E vou estar utilizando ele pra fazer esse colorido. Então, vou abrir aqui pra vocês, qual, pra dizer qual o colorido que eu escolhi, tá? Foi esse aqui, certo? É... Eu vou só, é... Pegar os acessórios que eu preciso pra tá colorindo, tá? Mas, eu achei muito linda essa ilustração, vou estar colorindo aqui com vocês, tá bom? E, aqui, tá? É a tabela deles, tá? Só mostrando as cores que ele tem, né? Novamente, né? Aqui as cores, tá? Tem umas cores bem legais. E, aliás, eu coloquei a tabela dele aqui pra tá me baseando, porque a ponta do lápis não é tão parecida com a tinta que sai, né? Então, assim, eu preciso estar sabendo qual é a cor que eu vou utilizar, tá bom? E, aliás, eu vou fazer isso. 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 E, aliás... E, aliás... E, aliás... E, aliás... E, aliás... E, aliás... E, aliás, eu vou fazer isso. 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 Legenda Adriana Zanotto